Assassin's Creed Origins, o recomeço da franquia no Egito chega em 27 de outubro. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo e agora você confere o começo do jogo The Evil Within 2. Um gameplay desse jogo que chega sexta-feira 13 no PC, Playstation 4 e Xbox One. Bora ver como tá o game a partir de agora. Casa tomada por chamas, incêndio trágico, mata criança e babá. O jogo tá dublado em português, vale lembrar. Esse já deve ser a casa pegando fogo, né? Suponho eu. Mamãe e papai. Exatamente, a casa pegando fogo. Capítulo 1, nas chamas. Tá sim, Sebastian, tá acontecendo sim, pode crer. Vamos correr pra ver o que tá acontecendo na casa. Quer dizer, tá pegando fogo, né? Mas... Eita! Essa não, Lily! E agora? Aqui não dá pra entrar, vamos ver se dá pra entrar por aqui. Eita, você viu palavrão e tudo, né? Dublagem, então... Não é uma dublagem mimimi, não. Lily, tô aqui! Cadê você? Meu Deus, ela tá lá em cima. Vamos lá pegar a Lily, então. Não há tempo a perder. Não vou nem explorar muito aqui, porque senão... Coitada da Lily, né? The Evil Within, que é uma das franquias... Já se tornou franquia agora, né? De terror. Que mantém a essência dos clássicos do passado. Cadê a escada? Por onde que fica? Por aqui. Abrir, vamos lá. Metendo o pé na porta. Assim que eu gosto, Sebastião. Vamos que vamos. A escada tá aqui do lado. O controle fica... O controle fica bem mais lento aqui. Porque... A situação tá extrema, né? E eu deixei marcado... As legendas também. Porque se alguém tiver ouvindo baixinho aí, de repente não tiver ouvindo a dublagem muito bem... Consegue... Pelo menos ler, né? O que eles estão falando. De repente eu falo alguma coisa ao mesmo tempo também, né? Pra onde é o quarto dela? Pra cá. Pobre Lily. Pobre Lily. Isso que é um pesadelo, hein? Que onda é essa? Que onda errada, hein? Bebeu todas. E eu tô fazendo o possível, galera, no software de gravação, pra não ficar com nenhum atraso entre o que eu tô falando e o gameplay, beleza? A Kidman de volta aí, ó. A quanto tempo? Três anos. Tô tentando encontrar você, tem três anos. E pensou que me encontraria no fundo de uma garrafa vazia? É isso? E por que é que você tá aqui agora, droga? Você não me encontrou porque eles não queriam. Acalme-se, Sebastião. Você sabia muito bem o que ia acontecer naquele hospital, não sabia? O que aconteceu no Bica não é passado. Tem que esquecer isso. Você tá parecendo aquele psicólogo que o departamento me encorrogou ela... Falar é fácil, né? Mas ele não tinha respostas. Você tem. Você vai me falar... Sobre amóbios. Será que ela fala? Tô aqui por causa disso. Lily. Onde conseguiu isso? A Lily ainda está viva. A Lily tá morta! Eu li o relatório policial. Eu fui no funeral dela. Podemos reescrever a história se quisermos. Encenar uma morte é brincadeira de criança. Por que eu sairia das sombras pra mentir pra você? A Lily tá viva. E ela está conosco. Mas está em perigo. Você precisa ajudar a salvá-la. Salvar a Lily? O que foi que fizeram com ela? Tira suas mãos de mim! Tá brincando com o Sebastian. Ih, deu ruim agora. Eu esperava que viesse voluntariamente, Sebastian. Mas não temos tempo pra essa merda. Precisamos de você. A Lily precisa. Aí, Sebastian. Tua chance de salvar tua filha, filho. Tua filha, filho. Não tem jeito. Está acordado. Bom. É. Ótimo. Onde a gente tá? Está em uma de nossas instalações. Então essa é a grande móvel, vem. Tenha cuidado com o que fala. Não sabe o quanto eles são poderosos. Tá certo. Tão poderosos que tem que sequestrar um ex-policial detonado pra ajudá-los. Pelo menos o seu senso de humor horroroso ainda tá intacto. Chega de palhaçada. Cadê a Lily? Paciência. As suas respostas estão bem aqui. Olha. O incidente no hospital psiquiátrico Bicon foi... Um contratempo lamentável. Mas usamos o conhecimento obtido para construir um sistema externo novo e bastante melhorado. E o que tudo isso tem a ver com a minha filha? Imagine. Milhões de mentes conectadas. Felicidade para uma é felicidade para todas. Essa máquina... Essa máquina... Essa máquina... Esse milagre... Permitirá que nossa espécie alcance a magnificência. Precisávamos começar com uma mente que fosse pura e limpa o suficiente para suportar milhares de personalidades. A mente de uma criança inocente. Vocês conectaram minha filha àquela máquina! Sua filha é bastante especial. A candidata a núcleo mais estável que já testamos. Graças a ela, o novo Stan tem sido um sucesso espetacular. Até recentemente. Pouco mais de uma semana atrás, a Lily desapareceu. Simplesmente parou de enviar sinais. E o ambiente STEM começou a entrar em colapso. Achamos que era só uma falha técnica, fácil de arrumar. Então enviamos uma equipe de agentes da Mobius para lá. Mas perdemos contato com eles. E o STEM travou. Pense nisso, Sr. Castelhanos. Estou oferecendo uma oportunidade a você. Não apenas de ver a sua filha novamente, mas de salvar a vida dela. Algo que você pensava ter fracassado em fazer. Você pode salvá-la. Ou deixá-la morrer. A escolha é sua. Me lembra Jogos Mortais. A escolha é sua. Boa sorte, Sebastião. E por favor, tente cooperar com os membros da equipe que encontrar lá dentro. Sei que não confia em nós. Mas temos os mesmos objetivos que você. Está tudo bem, não precisa. Eu estou muito bem sozinho. Apenas lembre-se de fazer contato assim que encontrar a Lily. Para nós começarmos o processo de extração. Vou estar aqui se precisar. E outra pessoa vai estar lá dentro caso precise. Está pronto? Muito mistério. Cuidado lá dentro, Sebastião. Voltamos com você. Boa sorte, Sebastião. Vamos que vamos. Entrada no Stamen 3. 2, 1. 2, 1. De volta. A esse pesadelo do primeiro jogo. O Scratic do jogo. Os créditos do jogo, né? O Scratic do jogo, né? Não vai relaxando não, hein? The Evil Within 2 Pra quem quer saber, eu tô jogando aqui no Xbox One, beleza? Vou controlar a câmera aqui, ó Sebastien aí, ó Nice, vamos ver Correr, consome estamina Controles aí básicos, né? Vão ser ensinados Ó Lily Vamos pra luz, ali, ó A casa, ali, ó Pesadelos do Sebastien Sumiu Tudo escuro Também quero saber Tudo escuro Ali, ó Bicão Bicão Hospital Bicão Aquilo, um portão Ó, o telefone tocando Portão, o que? É uma mesa Tô enxergando bem Mas o que? Alô? Sebastien, você está aí? Kidman? O que? Reage, Sebastien Conseguiu entrar com segurança Como se sente? Horrível Como a pior ressaca de todas Não se preocupe Vai passar quando Somente tiver se ajustado Você está numa área Separada do sistema principal É assim que conseguimos Manter a comunicação com você Esse construto É como chamamos Sua sala É uma zona segura Formada a partir Das suas próprias lembranças Minhas lembranças, né? Se é assim Então cadê minha esposa E minha filha? Esse lugar Parece meu antigo escritório Na DP de Crimson Foi seu subconsciente Que construiu isso Devia fazer essa pergunta Se mesmo Toma Vamos aos negócios Enviamos algumas informações Para a sua sala Você vê alguma coisa estranha? Estranha? O que? Além de tudo Aí, ó As informações Tem fotos de um monte de agentes Da Mobius aqui A equipe desaparecida, imagina Isso mesmo Nos avise se localizar algum deles Você é a nossa única linha de comunicação Dentro do Sten Estão presos em reunião E procurando a Nile também Union Esse ambiente externo Foi projetado para parecer Uma cidadezinha Chamada Union Ótimo Seus especialistas Também precisam de resgate E apenas você É capaz disso Obrigado pelo voto de confiança Mas eu só estou aqui Para achar a Lily Tem mais informações aí É bom conferir antes de ir Certo Vamos ver o que tem mais aqui Vale lembrar, galera Que esse jogo aqui Apesar de ser uma continuação É indicado também Para quem não jogou O primeiro jogo Ou para quem não lembra Quase nada Porque A história dele É meio que separada É uma continuação Mas quem não jogou O primeiro jogo Não vai estar perdendo exatamente Claro que quem jogou E lembra da história Vai aproveitar mais Mas os novatos São bem vindos Parece uma cidadezinha Dos Estados Unidos Foi projetada assim Para manter as copaias Calmas e relaxadas Calmas e relaxadas Exatamente o contrário De Beacon O que aconteceu lá Estava fora do nosso controle Também não parece Que vocês têm muito controle Dessa vez Olha, eu não sei O que você vai encontrar lá dentro Se precisar de informações Tente falar com alguns moradores Sabe, investigar áreas Exatamente como me ensinou Na DPK Você nunca foi uma detetiva De verdade, Kidman E você não é mais um detetive Mas vamos tentar Investigar um pouco Mesmo assim, tá? Beleza Vai falar com ela Cada coisa que a gente olhar Sykes Um técnico Mas pelo menos Tem treinamento Com armas pequenas Sykes Ele é programador De software do STEM Habilidade secundária Comunicação Proeficiência Com armas pequenas Ok Vamos ver Quem mais aqui Hoffman E o Kiko E o Kiko Análise de perfil psicológico É a função principal Habilidade secundária Médica de equipe Vigilância Tem detalhes aqui também? Ah não, detalhes É o que a gente já estava vendo Ok Mais aqui Baker Ele é especialista em combate E planejamento tático Tem uma foto aqui no meio Espera aí Vamos chegar aqui Aí, pronto A Lily Sua equipe E agora eu Estamos todos presos Dentro do STEM Não entendo Por que simplesmente Não tira eles Das cápsulas E acorda todos Não funciona assim Sem um núcleo Estamos totalmente Trancados fora do sistema Forçar a remoção De qualquer pessoa Do STEM A essa altura A mataria E deixaria a consciência Dela presa Dentro dele Tá levando cada patada Ele, mano Harrison Reparo de equipamento pesado Especialista em combate E tem ali o O'Neill Ali em cima O'Neill Eles não deviam Estar prevendo problemas Se mandaram todos Esses técnicos Fabricação de equipamento Logística Aqui a gente já viu Eu vi alguma coisa Na mesa Eu acho Nada que a gente possa Interagir Com E aqui Essas pastas Aqui Talvez Dá pra investigar O quê? Ah, o quadro Um diploma Parece Exatamente É com decoração Castelhanos Castelhanos Então vamos sair daqui agora Já não tem mais nada Pra explorar por aqui Esse tipo de jogo Eu exploro muito As coisas, cara Muito, muito, muito Aqui Não tem nada Mais alguns arquivos Aquele mapa ali Um gato Eu não me lembro De ter um gato É um gato preto ainda Fala tu Um gato com lacinho Olha Um projetor de slides De onde minha memória Desinterrompe isso Ensino fundamental Slide fotográfico Relíquia da época anterior Aos telefones Eu lembro essa época A gente fala tu Mas Já tinha telefone Eles são encontrados Em porões de Idosos E vendas de garagem Podem ser vistos Usando um projetor de slides Na sala do Sebastião Então vamos voltar Pra sala do Sebastião Aqui mesmo já tem Pensei que fosse lá Na sala anterior Mudar o slide A Lily aí Olha Dá uma ligada Aí se não tem nada Nada Só aquele primeiro mesmo Que tem Claro Os outros todos Estão em branco Levantar Pensei que já tivesse Algum ali E aqui nesse quadro Tem alguma coisa Não Só uns rabiscos E o gato Será que dá pra fazer carinho No gato? Não Será que dá pra dar uma porrada No gato? Também não Coitado Pobre gatinho E aqui Nada aqui Nesse mural E caramba Um espelho Como o pico Deve ser uma saída Porque minha memória Não podia fazer portas No fone Piada aí Pra quem Lembra do primeiro jogo Terminais pra salvar Terminais pra salvar Podem ser usados Pra salvar Óbvio O seu progresso A qualquer momento Eles podem ser encontrados Em refúgios Na sala do Sebastião Não vou salvar agora Não aconteceu praticamente nada Vamos salvar sim Deixa eu salvo logo Novo espaço Vai que dá um pico de luz aqui Aí capítulo 2 Algo errado Já tá salvo Esses aí são os dados Salvos Vamos criar um novo espaço Então já deixa ali Já tá os dados salvos Beleza Salvamento automático Provavelmente Certo Aqui tem alguma coisa Não, não mais nada Então vamos pelo espelho Vamos que vamos Sebastião Capítulo 2 Agora Algo errado Sebastião entra no STEM Kidman diz que Encontrar os membros Da equipe de busca perdida Pode ser útil Sebastião parte para a Union Na esperança de encontrar Alguma pista de Lily Algumas informações Ali embaixo A tela de loading Foi relativamente rápida Eu nem pulei Aí a Lily Olha que feliz que ela ficou TV de tubo TV de tubo ainda Olha lá Sebastião Sebastião O que foi? O que foi? Você está bem? Eu tenho uma família maravilhosa Uma esposa incrivelmente inteligente e linda Por que eu não estaria bem? Vem cá, Mayra Você anda trabalhando demais Está começando a delinear Tenho certeza de que não está ficando doente Está mal, hein, Sebastião Apagou-se Uma porta Somente uma porta Do outro lado A escuridão E do outro lado Uma porta Vamos entrar pela porta Então, não tem jeito Cortinas automáticas Até onde vai chegar a ciência? Várias portas Uma ali Outra do outro lado Vamos nessa aqui da esquerda Primeiro Não dá para abrir Dá Não, não dá não Está trancada Outra porta aqui? Está escuro Vamos olhar aqui No No palco Uma espécie de palco Aqui Tudo ficando escuro Ah não É a cortina se mexendo ali Fazendo sombra E aqui atrás Um quadro com uma porta Na verdade é um espelho Parece um espelho Para essa porta aqui Deve ser, né 102 William Baker William Baker É um daqueles que estava lá Lanterna Vamos olhando todas as portas Então agora Como no jogo clássico De terror De sobrevivência Você vai Chega num cômodo novo Você vai checando Todas as portas E normalmente A maior parte delas Está fechada Como a gente Está vendo agora E essa aí E galera Além desse vídeo aqui Eu estou pensando Em fazer um vídeo Mostrando O que a galera Pode esperar De The Evil Within 2 Não só esse gameplay Aqui inicial Mas O que esperar Do jogo em si E também fazer Breves comentários Sobre o jogo anterior Para situar um pouco A galera Digam aí nos comentários Se vocês apoiam Essa ideia Beleza? E lembra de dar Bastante like Nesse vídeo Ok? Nesse aqui E no próximo também Em todos Deu ruim para o Baker Olha Não dá para chegar perto Vai e volta Olha O tempo Antes de olhar a câmera Quero olhar Se tem alguma coisa Aqui em volta Para interagir Acho que não Acho que não Tem a música Rolando aqui É Vamos ver então Na câmera Antes de passar Para aquela porta ali Vamos ver O que tem aqui na câmera Espera aí Antes dá para ver aqui Investigar Olha lá Detetive Acho que não precisa ser muito Detetive Para ver que foi um tiro Na cabeça Olha só Eite Como eu disse Elementar Meu caro Watson Então vamos ver Agora a câmera Ok Que cena Fala tu Foi Então agora vamos Pela porta aqui Interferência no rádio Acho que tem algo aqui Aí Vou pegar Um arquivo Tiraram foto A foto do William Baker Que é o líder da equipe de busca Ele estava congelado no tempo Quando eu encontrei Isso deve ter sido tirado Pela câmera Bem ao lado dele Mas como é possível Câmera Com controle Remoto Talvez Terá pela lanterna Está escuro Nada por aqui Investigar Os livros aqui Não O chão Acredito que seja Uma saída Pera aí O que ele vai fazer Não Não vou fazer isso agora não Vou antes Dar uma olhada aqui Nessa sala Aqui à esquerda Dessa Desse balcão Que eu não vi Se tem alguma coisa Ah não Não tem nada não A barra de estamina ali A vermelhinha Vermelha não Meio laranja A verde de vida Claro né E o punho indica Que ele está Sem nenhuma arma Meli É no soquinho mesmo Os controles aqui Vamos ver o que dá Para a gente fazer agora Mirar Não dá para dar soco Porque não tem ninguém Ligar a lanterna Eu escolhi o esquema De controles Inicial Que aparece Que é o mais De acordo com Jogos de tiro Em geral Fechado Algo nessa mesa Não Vazia Só sujeira E essa porta Ih caramba Eu me assustei Com o telefone Aonde? Aqui? Exatamente Tocou e parou de tocar? Para que você vai atender? Vamos ver Quem ligaria Numa hora dessa? Em plena gravação Merda Mas quem era? Essa rezadinha Parecia a do Coringa É o Batman? Estou jogando Batman? Algo aqui? Não Parecia que tinha algo Mas não tem mais E agora? O que a gente faz? É para onde? Sobe ou vai por aqui? Ou eu vim daqui? Espera aí Aqui Aqui eu não vim Fechado aqui Vamos dar uma olhada Aqui nessa salinha Aqui Ah, está bloqueada Manuela Roberto Boqueado aqui Então vamos subir a escada Eu vim foi de lá Não é bom gastar a estamina o tempo todo Que vai que vem algum inimigo A gente tem que fugir, né? Aqui Tem alguma porta? Não Aqui tem coisa Pegar Parece um arquivo? Exatamente Parabéns Buscador da verdade Agradecemos por realizar o nosso teste de Acuidade espiritual Estamos satisfeitos em dar Boas vindas a você No próximo nível de conhecimento Por favor Vá até o centro Mu Mais próximo com essa carta Para ser promovido de candidato probatório A posição de discípulo de Mu Essa carta garante a você Uma posição exaltada Na próxima cerimônia de purificação Escrito a mão no verso do envelope Mentira Tudo mentira Dá para dar um zoom também Está aí Essa carta extravagante Beleza Dá para virar Os detalhes a gente já está vendo Voltar O que está ali? Grand 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 Hotel Acabamos de subir a escada aqui Vamos olhar para aqui então Que susto O que está acontecendo aqui? É o que eu quero saber também Você baixa? Acho que não vai abrir aqui Exatamente Aqui também não Essas portas aí De grade Todas estão fechadas Aparentemente Aqui tem Porta Não, não, não Vocês veem que a lanterna Se apaga automaticamente Aqui também nada Essa porta Fechada Também quando estiver aberta Aparece o Botão para a gente interagir Várias cortinas A gente está o que? 35 minutos Aproximadamente De vídeo 30 e poucos minutos Opa Essa dá para interagir Também era a última Matou Entrando e saindo de cobertura RB Segura RB E aí ele vai entrar em cobertura Quando o ícone de cobertura for exibido O ícone de cobertura Figura 1 Está ali Aquela setinha para baixo Será exibido Quando você estiver de frente A um ponto de cobertura Válido Movimento em cobertura Mover-se paralelo à cobertura Em contornos Quando estiver perto de um contorno Sobre cobertura Um ícone de seta será exibido Ou seja, dá para ir para a esquerda Ali Mova-se na direção indicada Ou para cima Para contornar Sem sair da cobertura Beleza Mais alguma indicação Não Só essa Essas duas Tem que segurar Aqui Para ele não me ver Escondido Cadê ele? Quem era ele? Sumiu Beleza Vamos sair da cobertura E ver aqui Posso me levantar Ver o que rolou aqui A facada Investigar de perto Como membro da equipe de busca Deixa eu treinar aqui A parada da cobertura De novo Segurou Não pode soltar Porque senão E aí Assim Só segurar O analógico da esquerda Para onde você quer ir Ok Entendi Certo Aqui rolou Assassinato Vamos por aqui Então Mete o pé na porta Eu não sairia assim Metendo o pé na porta Com Esse assassinato Que acabou de acontecer Aqui Eu estaria mais Precavido Olho Esquadros bizarros Boca Que climão de terror Fala sério Era um olho Aquilo Acho que era Ai meu Deus Estou sentindo Que vem alguma coisa Bizarra Eita Um buraco aqui Não dá para chegar lá agora Pelo menos não por aqui Antes de subir a escada Vamos dar uma olhada Aqui embaixo Se tem algo Eu estou achando estranho Não ter aparecido Nenhum inimigo ainda Estou com medo Aqui tem um ícone De cobertura Exato Por que que eu ia Querer pegar a cobertura Aqui Vamos dar a volta Tudo escuro Olhando de perto A gente fica meio Perdido Aí é para lá Telefone aqui Caramba Corajoso Ele Olha o quadro Com o olho Fechou sozinho Bom Dá para abrir E voltar Pelo menos Esse barulho Fechado Aqui também está fechado Não Está fechado E agora Ah Dá para Escalar Esse de objetos Pequenos Claro Nem lembrava Mas Pegar Mais um arquivo Foto de outra vítima Uma foto de outra vítima De assassinato Isso é um uniforme Da Mobius Bem iluminada E focada Parece que uma arma Foi usada para disparar Na cabeça dele Vou dar o zoom aqui Para a gente ver Mexer a câmera Olha aí Eita Beleza Essa trancada Não sei por que que eu checo Se não tem o íconezinho Mas Faz parte do climão De terror Acendendo a luz Daqui que eu vim Então Se essa porta Está trancada Essa também está trancada Então vamos voltar De repente alguma outra Se destrancou Acho que não Então vamos Subir Se não me engano Caramba Que susto Levei susto com ele mesmo Justando a porta Faz isso não Sebastião Que mata do coração Filha A coisa está ficando Mais sinistra Nada aqui Caramba É o cara Daquela hora Estou agachadinho Para não fazer barulho Acho que não vai fazer diferença Não Queria ver o que ia acontecer Se ele me visse Aquela hora Lá no início Que Eles mandam a gente Se agachar Se esconder Ali Pegar cover Pegar cobertura Sempre esses quadros Olha Uma porta Não São luzes Se acendendo Isso não está nada bom Que isso Olha Credo Credo mesmo Investigando Bizarro Só isso Só isso Que tem a dizer Bizarro Ai caramba Não sei se eu vou para ali Se abriu sozinho Isso deve ter algum monstro ali Algum bicho Alguma criatura Mas vamos Vamos que vamos Quanto tempo de vídeo 42 43 minutos Qual o andar Não tem nem um assessorista aqui Ai 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 Esse cenário aqui Não está dando certo Já vai começar alguma coisa Macabra Mais macabra Do que já está Na verdade Tem algo por aqui? Não Só mesmo se agachando Por aqui Então Vamos lá Nada Ai que susto Eu levei susto Com os corpos pendurados Ai meu Deus do céu Pensei que fosse Algum corpo vivo Ali Acho que algum deles Vai se mexer Para me assustar Não vai não? Olha o olho Aí O barulho foi esse? Foi porque eu encostei? Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu A ver se tem algo aqui Em volta Estou ouvindo uns barulhos Que estão Essa porta aqui É aqui Merda Merda E aqui Uma foto Dele Foi a foto tirada agora Ah não Não creio Já Cadê? Corre Para onde? Não Acende a lanterna Não estou vendo nada Caraca Sai daí Vai 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 Ah cheio O caminho Filho Para de correr Não Nem olha para trás Nem olha para trás Vai 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 Está chegando perto Cuidado Cadê? Não estou vendo nenhuma porta Para sair Pula 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 A porta ali Vai 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 Eu não quero nem olhar Mas ela está atrás Bem atrás Nossa Ainda bem que essa porta Parece resistente Porque E agora? Já já vai ser quebrado aquilo Opa Escada Talvez não Sobe Sobe Rápido Antes que ela Chegue Acho que ela abriu a porta Já Está ali ela? Olha ela ali Ria agora Ria agora Pode rir agora De vontade Será que ela está dando a volta Eu tenho que pegar em outro lugar Não abuse de um homem Que está caindo Ele pode se levantar É um dos seus pesadelos Sebastião Depois disso tudo Eita Não falei que ela ia dar a volta Para me pegar em outro lugar Eu ia falar que o ratinho Não me assusta agora Mas Ela não deixou nem eu terminar De falar E já me assustou Aqui não Aqui não dá Vai rápido Antes que ela te serre De baixo para cima Não tem jeito de andar Mais rápido Não Até esbarrei Na lanterna Aqui É aqui É aqui Espero que ela não seja Embaixo Eu acho que vai estar Ainda bem Mas está tudo Meio avermelhado Ainda está uma música De suspense Sinal que ela ainda está Espreita Ela vai aparecer Lá no fundo Certeza Ou aqui atrás Pelo menos agora Eu estou vendo o caminho Para onde eu tenho que correr Nem olha para trás Não olha não Não olha para trás não Caramba Eu não sei para que lado eu corro Olha o lado dele Já era Já Acabou Nossa Ainda bem que a faca Não pegou no lugar Fatal Corra para a luz Sebasti Salvo Por enquanto Que porra está rolando aqui É Sebasti Vai São seus pisadelos Regeneração de saúde automática Quando a sua saúde Estiver criticamente baixa A barra de saúde Ficará vermelha Enquanto a barra de saúde Estiver vermelha Ela se regenerará Automaticamente Até certo ponto Ela se regenerará Mais rápido Se você não se mexer Então tente Encontrar um local seguro Para se esconder E se recuperar Quando estiver Com as condições críticas Ok Vamos ficar parado Então Parado É capaz Ela regenerar Só até o ponto verde Exatamente Até o ponto Que ela fica verde Né Mas ainda assim Estou com a saúde Bem baixa Acho que não tem Nenhum hospital Por aqui Em Union Na cidadezinha Né E agora Onde é que eu vou Eu estava achando Que você ia Perguntar isso Pegar Seringa médica Estava precisando Agora A origem da medicação Nessa seringa As portáteis É desconhecida Mas elas restauram A saúde Moderadamente Vamos segurar LB Para usar O item Que é a seringa Seleciona Usar Com o ar Vamos ver Quanto que curou Ah Tudo bem Curou Um terço Da vida Ali Da vida Máxima Eu ainda tenho Não Só tinha aquela E tenho Máximo De três Seringas Exatamente Tem ali Gel verde Gel vermelho Peças de armas Que eu não tenho Nada disso ainda Peças de armas De alto nível Podia achar Uma arma de alto nível Agora inteirinha Hein Sebastião Usa seus talentos De detetive Dá para passar Pela janela Aqui Não Vamos pela porta Então mesmo Aí Agora sim De arma Mas vamos manter A nossa munição Sempre em dia Porque Senão a gente Fica sem Talvez esse Seja o lugar Certo Estou jogando Na dificuldade Média Aqui Então A gente tem Recursos Escassos Foto da família Castelhanes Essa foto Achei que A tivesse perdido Para sempre No incêndio Lembro de quando Atiramos O hálito Dali Ele tinha cheiro De algodão Doce Mayra nunca Esteve tão linda Memórias Kidman Kidman Eu não sei Mas com toda a certeza Não era uma cidadezinha Pitoresca Tem uma coisa Bem ruim Acontecendo aqui Kidman Baker morreu Tem um assassino A solta por aqui Fazendo coisas Que são É como o Beacon Tudo de novo Em que merda Você me meteu Eu não sei Estamos sem saber Baker era o líder Da equipe Se ele morreu Não é um bom sinal Para o resto deles Continue investigando Quanto mais informações Politar Mais eu vou poder te ajudar É Claro Beleza Vamos Equipar a arma Ó Conquista Boas vindas A Union A gente pode definir Atalho Para ser Usando O direcional Para cima Para equipar a arma E para desequipar Para desequipar A gente tem que usar aqui Espera aí Usar Depois Ele deve desequipar sozinho E depois Pegar aqui Uma erva Não vá pensar besteira Em uma planta natural Com propriedades medicinais Esse componente Pode ser usado Para criar itens úteis Mirando Como é que a mira Aqui é boa Vamos ver Beleza Eu acho que está Marcado o auxílio De mira Depois eu vou testar Como é que é Com e sem O auxílio de mira Para ver se facilita Muito Ou não Esse jogo A mira Com auxílio Ou sem auxílio Não faz tanta diferença Nesse tipo de jogo Olha lá Ele desequipa a arma Automaticamente Depois de um tempo Porque Não é um jogo De tiro Tipo Um código Da vida Então Você ter ou não Auxílio de mira Não faz tanta diferença Se abrisse essa janela A quantidade de mosca Que ia sair Ia carregar ele Para algum lugar Essa pedra brilhando Aqui É só reflexo Acho que Que poderia ser Algum item Vai na dela Vai E que nice Que da hora Ter um jogo De terror Como esse Dublado em português Parabéns aí Para a Bethesda Pelo trabalho De dublagem Parece bem bacana Pelo que eu já tinha visto Em trailers Ela parecia meio paranoica A mulher que passou ali Vou tentar fazer aproximadamente Uma hora de vídeo Beleza galera Você que assistiu até agora Lembre-se de dar o seu like Compartilhar o vídeo Com os amigos Nas suas redes sociais Se inscrever no canal Eu achei que o menino Tivesse morto Ele já Eita Que psicologia infantil Que ela tem Fala sério Esse aí Não vai desobedecer A mãe nunca Mas o que é isso? Mas o que é isso? Certeiro Sabia que não podia ser tão fácil assim Eu acho que ela vai se regenerar Não, caiu já Vai levantar de novo ou não? Eu nem reparei se eu estava com o auxílio de mira ou não Acho que não Porque eu mirei E tive que Ir com a mira certinho Gel verde É nojento E é normalmente encontrado em inimigos mortos Mas se você O coletar Poderá usá-lo Para melhorar habilidades Dá pra investigar Kidman Que rápido Descobriu alguma coisa nova? É Descobri que aqui é realmente como Bica As pessoas daqui estão se transformando em criaturas Droga Mas o que aconteceu? Eu sei lá Mas quer dizer que a Lily está em perigo E não simplesmente perdida Sebastião Qual é Kidman? Deixa comigo Eu vou encontrá-la E cadê o garoto? Quero ver como é que tá o garoto lá Nossa, o cabelo ficou tudo pra cima, eu acho O garoto, será que ele tá vivo? Acho que não, depois desse monte de cacetada na cabeça Nossa, olha só Que mãe desnaturada, fala sério Também essa Essa janta dele aqui parece meio Meio estranha, né? Opa, dá pra investigar aqui? Eu vi o botãozinho De interação Pô, eu tô maluco Não tem um botãozinho de interação por aqui? Não, acho que não, beleza Dá mais uma olhada aqui pela casa Tudo desarrumado Meu quarto tá um pouquinho melhor que isso Um pouco Vários lugares dá pra você pegar cover Tem indicação ali de onde você pode conseguir pegar cover ou não Dá pra interagir aqui com a TV Mas ao invés de interagir aqui com a TV Como a gente tá chegando mais ou menos Nos 60 minutos de vídeo Eu vou finalizar aqui agora E agradecer a você por ter assistido Esse gameplay aqui do começo Do jogo The Evil Within 2 Se você curtiu, não esquece de deixar o seu comentário O seu like, se inscrever no canal E marcar o sininho pra receber as notificações E não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau! Tchau!